Fala Tropa, aqui quem fala é NandoGM e estou trazendo mais um vídeo de Last Survival Como vocês podem ver a base já está construída Estava construindo mais Jordison e Atras Fox Eu tenho um canal também, Atras Fox Se inscrever lá e vir pelo NandoGM Eu vou estar dando um abraçãozinho lá também no canal dele O Jordison Tavares ele vai abrir um canal, talvez, não sei Quando ele abrir eu falo o nome do canal dele Estou precisando de farmar muito ferro Porque eu estou construindo uma base em cima E eu estou precisando de muito ferro Não achei a bala da 12 ainda, deixa eu ver se eles acharam É, não vai ter bala da 12 Deixa eu ver o que tem nação aí Deixa eu estar mostrando aqui a base para vocês Eu resolvi fazer a base assim, cheia de porta Gasta menos pedra, gasta menos ferro Gasta menos pedra, gasta menos ferro Aqui eu ainda não terminei, vou terminar Só pode fechar aqui quando estiver de ferro Aqui também eu vou, só pode fechar quando estiver de ferro aqui E assim eu estou precisando de muito ferro E aí eu vou lá arrancar aqui nesse servidor Tá tendo muito play Tá tendo muito play Já matei vários aqui Está de novo é que tá E aí eu vou colocar o lugar dela E aí eu vou colocar o lugar dela E aí eu vou colocar o lugar dela Eu vou colocar o meu Mais o Waterflops Mais o Jossu Acho que eu vou dar uma ligeirada no vídeo aqui para luxear Infelizmente eu não achei bala de 12 ainda Então vou dar uma rapidez no vídeo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou estar dando pausa aqui no vídeo. Quando eu terminar de lutear, eu volto a gravar. Fala, Trapa, eu tô de volta aqui, tô chegando aqui no post, vou ver se já spawnou as caixas lá, pra ver se eu consigo achar o bala de doze. Esse mapa aqui tá difícil, eu acho a bala de doze. No outro mapa é mais fácil, eu acho a bala de doze é mais difícil. Vou colocar aqui a arma que tá tendo muito base. Tá tendo muita base de peste disposta aqui, não tá ali. Trapa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.